Abertura 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 Não faz muito tempo, faz falta, não só Que Jesus a roupa nova se reconfusou Muitos podem ser satisfaz e achar demais O piso rapido, que está lá, faleci Toma aqui no fundo, eu só partia O piso rapido, que está lá, faleci Toma aqui no fundo, eu só partia Toma aqui no fundo, eu só partia